A gente já se prepara aí pra ver mais um aumento de 22% no total, né, desde o início do ano. Lá a gente fala desde o início do ano, parece que a gente tá até em setembro, né? Mas não é não, acabamos de entrar em fevereiro e já temos o início, esse aumento aí de 22%. Isso na gasolina, né? No diesel, 10,9%. Mas o pessoal do setor de transporte já andou, inclusive, reclamando, Manuela, reclamando muito. Já teve até uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, que tá tentando se mover aí. Dizendo ele que vai se mover pra tentar ajustar a questão do ICMS. Que a gente sabe o que pode acontecer quando não tem jeito de transportar arroz, feijão, alimentação. Tudo que a gente precisa, inclusive o gás, né? Inclusive o combustível também. Falando em gás, Manuela, é o seguinte, ó. A gente também tem um aumento do preço médio do GLP. E a Petrobras anunciou pras distribuidoras que a partir de hoje passa de ser de 2,91 por quilo, equivalente a 37,79 por um botijão de 13 quilos. Aumento médio de 14 centavos. Então ficou mais ou menos assim, ó. A gente tem que fazer muita conta quando tem um aumento e quando tem uma queda no preço dos combustíveis. Esse aumento já faz sair das refinarias direto. A gasolina com 17 centavos de aumento por litro, né? 13 centavos o litro do diesel e o gás de cozinha passa a ter um aumento aí de alguns centavos também. Mas é o seguinte, a gente sabe que chega muito maior no preço pro consumidor, né? Inclusive o presidente do... o Márcio Andrade, que é o presidente do Sindiposto, ele é uma pessoa muito humana. Eu conversei várias vezes com ele. Nós tivemos um probleminha, infelizmente, com o áudio da Juliana. Será que a gente restabelece? Não, tivemos um probleminha com o áudio da Juliana, mas não tem problema. A Juliana disse que estava dizendo que conversou com o Márcio Andrade, presidente do Sindiposto. E a gente tem, inclusive, uma sonora, uma entrevista dele. Vamos acompanhar o que ele disse. Exige, mais uma vez, o sacrifício dos empresários que não suportam mais tantos aumentos e muito mais do consumidor que já tem seu orçamento restrito e apertado. Acarreta custos também em outros produtos que terão seus custos elevados em decorrência desses aumentos do combustível. E aí E aí